Olá pessoal meu muito obrigado aí para vocês seguirem nosso canal aqui se inscrever no nosso canal é só estamos comemorando aqui mais de 2.5 milhões de visualizações no canal agradeço de coração você de uma forma de outra acaba contribuindo para o desenvolvimento né a tecnologia nacional aqui e geração de empregos aqui no Brasil um abraço de coração estamos juntos em valeu aí E aí